Eu acredito que não é especialidade, né? Como eu falei agora há pouco, ali no bestiário, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E é lógico que eu tô muito feliz por mais uma oportunidade de voltar a marcar. E meu último gol foi de bicicleta. E eu tô muito feliz, tô muito feliz por mim, pelos meus companheiros. Mas é lógico que fazer um gol, ainda mais no Maracanã, é lógico que é um privilégio muito grande. É uma honra muito grande voltar a marcar aqui no Maracanã. E é um gol bonito. Então, cara, eu só tô tendo que agradecer a Deus e por tudo que Ele tá fazendo na minha vida. Meu maior incentivador foi meu filho. Então, desde que é ele, é lógico que sem meus companheiros também eu não teria conseguido. Então, dedico meus companheiros também pelo... Não só pelo grande resultado, mas também pelo gol. É por gentileza. Tem gente dizendo que a sua bike merece prêmio Puskas. Ou pelo menos um pezinho aqui na calçada da fama do Maracanã. Seria bom, né? Já seria um... Aliás, já é uma honra estar marcando um gol bonito aqui no Maracanã. E é lógico que se isso acontecer, pra mim, assim, é uma honra, um privilégio. Mas eu acredito que, como eu falei, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E é lógico que eu vou chegar em casa e vai ser difícil dormir, mas é descansar a cabeça. É pensar no que aconteceu, né? Um jogo difícil, um jogo que tava tudo pra gente vencer. Infelizmente, tomamos um gol ali. Mas é lógico que um ponto, ele é importante pra sequência da competição. E, cara, tô muito feliz por tudo. Olha, às vezes ali, a falta na bola, a sorte ajuda bastante. O Fluminense teve uma bola ali aos 36, na trave. Sorte de campeão? Não, eu acredito que não é sorte, né? Às vezes, a gente conta com um trabalho. Ali, se não me engano, pegou em alguém. E é lógico que a gente treina e, às vezes, a gente tem que estar ali na hora certa pra tirar uma bola ou pra fazer um desvio. E é lógico que a competição brasileira é muito disputada e, se você der mole, as coisas acontecem a ser negativa. E é lógico que, com o grupo que nós temos, a dedicação que cada um tem nos treinamentos, e a gente trabalha todo dia pra vencer. E hoje não saímos com a vitória. Mas é lógico que um ponto, ele, pra gente, é um... Aqui no Maracanã, né? Diante de um grande time. E a gente saiu com um ponto importantíssimo. É lógico que vai fazer lá na frente toda a diferença. E a gente, né? Jogo após jogo, vai pensando em vitórias, vai pensando em não sofrer gol e nem perder. E a gente sabe que, se não perder, a gente vai, lá na frente, vai conseguir nossos objetivos. Rora, vocês vieram de uma sequência contra três equipes que estavam ali na perseguição do Palmeiras na tabela, que foi o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. Vocês saem com um saldo de uma vitória e dois empates e mantendo uma distância considerável pra essas equipes. Isso mostra o quanto esse Palmeiras é eficiente? Com certeza, sem dúvidas nenhuma. Como eu acabei de falar, nós tivemos... Nós tivemos uma semana livre pra trabalhar. E é lógico que nós queremos a vitória hoje, mas infelizmente não veio. Mas a nossa equipe, é lógico que foi muito eficiente. Soube suportar a pressão na hora de sofrer. Nós sofremos isso e subimos sofrer. E essa é uma equipe vencedora, uma equipe unida, competitiva. E a cada jogo, a cada competição que nós disputamos, nós nos tornamos mais competitivos ainda. Então, com certeza, a nossa equipe, a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo, procuramos melhorar ainda mais pra na hora do jogo a gente ser mais eficiente ainda.